Oi, mano, estamos de volta com mais um vídeo, eu sou o Sério Online, mano, se liga, hoje Lamborghini no Multiplayer Aventador 2012. É nóis ou não é nóis? Tamo junto, manos. Recados pra vocês, muito fácil, muito fáceis. Primeiro link na descrição, grupo Telegram, cola lá, tamo chegando a mil e seiscentos, mil e setecentos pessoas. Cola lá com nóis, sempre tem alguma zoeira pra você participar e ser feliz. Tamo junto. Outra coisa, quiser trocar uma ideia sobre tudo, pra quem não sabe, eu moro em Portugal, quiser trocar uma ideia algum dia numa live, eu faço lives na Twitch, então cola lá. Se tiver alguma dúvida, como é morar fora, como que é aqui, como que são os carros, como que é o cenário. Tô em live pra gente trocar ideia, eu não jogo muito em live, às vezes jogo, vou jogar quando for o Motorsport, com certeza, isso é 100% certeza. Mas, por enquanto não tenho jogado muito, a gente tem mais trocado ideia, então a gente tem aquela troca sincera, tá ligado? Aquele cinco minuto, onde vocês perguntam, eu respondo e por aí vai, todo mundo é respondido, todo mundo fica sanado de dúvidas. Demorou? Demorou? Circuitinho, Lamborghini, vamos ver se dá bom, temos NSX na sala, temos GT, Ford GT, que eu já vi, temos minha Lamborghini. Será que a sala tá cheia ou não? É, a sala lotou, tem dois caras, dois caras de clã, PWF. E tem uns doentes também, Prestígio 6, doente não, fez o cara só no trampo, quebrou o pé, acho que faz 15 anos que quebrou o pé e não voltou a trabalhar. Vambora, manos, ó. Caralho, NSX lindo, hein, mano? Só que eu não tenho esse. Vai, 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 mano, pode ir, pode ir. Pode ir que você é um perigo, mano. Porra, mano. Pra ver a roda, voltei a roda. Esse carro aqui deve ser melhor no ponto a ponto. Porque tem curva ali que eu perco muito pro Viper, mano. É, errei, 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 errei. Era ali, era pra fazer acelerando. O cara me atropelou, porque ali eu fui... Eu fui menino. E aí, eu fui desenhaio. Então, acabei de ver. Tem que lembrar onde é que é o S, tem que lembrar onde é que é o S, tem que lembrar onde é que é o S. Ah, era aqui, mano! Meu Deus, mano! Ai, caralho, não acredito nisso, mano! E ainda vim falando, tem que lembrar onde é que é o S. Mas tá bom, ó, tirando o Honda NSX-R... Ah, acho que eu tenho um Honda NSX-R sim, mano! Acho que eu vou fazer no próximo, hein! Honda NSX-R 1992, acho que eu tenho esse carro sim, mano! Era o que eu usava na A? Bom, próximo vídeo eu vou ver se eu consigo fazer um. NSX parece ser muito bom, mano! Bora! Mas o Aventador não é ruim, atenção! Ali foi... Mano, erro meu, três vezes. Porque era pra eu garantir o terceiro lugar, não ia conseguir primeiro e segundo. Mas o terceiro era meu, se eu não errasse aquele S que não é pra frear. Tipo, é pra frear, mas lá na frente só. Eu freava antes, aí... Perdi a todo... Perdi a todo o clímax. Bora! Bonita ela, hein, mano! Só vamos. Essa aqui já... Essa aqui já andei várias vezes. Essa aqui não tem desculpa. Caralho, bem menina do cara! M3? 4? M2? 3? 4? M4, filho! Toma! M4 2014! Não deve andar porra nenhuma, né? Mas é bonita! Tem dois NSX-R 92 agora. Ou já tinha? Bom, vambora. Essa salinha tá boa, hein, mano! Não, empurra não, empurra não, 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 aí é sacanagem, não, ah, meu Deus, meu Deus, mano, porra, filhas da puta do caralho, Caralho, andar com um carro que fica atrás é foda, ah, não, mano, vai, 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 Não! Não! Caramba! Não! 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 Caramba! Tá maluco? Meu Deus Olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, mano Olha o tiro dos caras Meu Deus, olha onde é que eu tava me metendo, mano Jesus Opa, um ficou aqui, ó Ai, meu Deus, mano Não, 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 mano Não ando com o Lamborghini nunca mais É azar, mano, isso é azar, não é possível O carro parece ser bom O carro parece ser bom Mas eu não sei o que acontece durante a corrida que os caras me atropelam De um jeito que eu não... Mano, meu Deus do céu Que isso, mano Mas também, tipo Ninguém tá usando aventador É porque o bagulho não deve ser bom Ó, Ford GT tem um Viper tem dois Honda NSX tem dois Ó, BMW M4 Coitado do cara Falei que aquela porra não andava nada, mano Mas, mano Que isso, mano É uma batalha ali no meio, mano É uma batalha sem fim, filho Vamos ver em circuitinho Às vezes ela anda melhor em circuito Caralho Como é que pode, mano? Meu Deus Peço desculpa, galera Pela gameplay hoje, mas Que isso? Eu tô na sala Porra, eu tô na guerra, mano Isso aqui é guerra É acerto de conta Não é possível, mano Isso aqui é acerto... Mano do céu Caralho Rapaziada, vamos na moral nessa Deixar as diferenças pra trás Já passou Vai deixar pra caralho Pode ter que dormir, né? É a pista pra ele É a pista pra ele É, achando que eu era bobo, né? Mas não dá, o Viper não dá muito. Nossa, mano. Caralho, o cara fez uma curva ali que me surpreendeu. Já chegou no outro lá na frente, mano. Meu Deus. Ele vai fuder esse cara, mano. Ai, me jogou. Tomei punição. Mano, o que é isso? Sair dessa sala. Você tá do... Ô, mano, você viu a primeira volta? Parecia aquele disquinho do shopping. Que bate pum, 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 pum. Porra, mano. Tá maluco? O que é isso? Não dá, não. Ronda NSX é o próximo carro que eu vou pegar. Rapaziada, muito obrigado pelo vídeo. É nóis. Três coisas... Meu Deus, que sala de psicopata que eu entrei, mano. Você tá doido, mano. Deus é mais. Que é isso? O maluco do Viper 3 até quitou. Você tá doido, rapaziada. Tamo junto. Fiquei meio... Nossa Senhora. Rapaziada, é nóis, mano. Mano, nunca mais Lamborghini não dá, não.